Vamos começar o vídeo de mais um terminator, esse terminator a novidade dele que vai ser feito num carburador da marca Mekar, esse é o primeiro que a gente está fazendo aí, não costumo muito mexer com essa marca de carburador, mas vamos fazer um teste para ver o que dá. Já vamos começar logo adiantando a imagem, porque é um vídeo meio sem novidade já, não tem muito o que mostrar, já tem vários vídeos desse modelo de carburador no canal, a única diferença é que os outros são da Borosol, mas no geral é a mesma coisa, desmontar eixo, borboleta afogador, eixo da fogador, tornear a tampa, aumentar onde vai a borboleta ali no eixo, embaixo, para 32 milímetros, originalmente é 30, tornear o Venturi até chegar em cima, desde a borboleta ali embaixo até chegar em cima, chegou ali em cima, aumenta para 25, no caso de 30 pique é 24, aumenta para 25, pique S também 22,5, aumenta para 25, e no resto é tudo padrão, vamos ver como é que vai ficar isso daí, dá uma adiantadinha na imagem aqui para não ficar muito grande o vídeo, o povo ultimamente também sem paciência de ver vídeo grande, ainda mais repetitivo, quase sempre o mesmo assunto, vamos dar uma adiantada aí, a parte da ferragem desse carburador, acho que fabricado pela própria empresa, né, da marca aí, e que eu pude perceber que ela é um pouco mais grossa do que as originais, mas, no certo ponto, acho até legal, a coisa que a gente estranha é que a gente acostuma com tudo, né, igual parafuso de carburador, a gente acostuma com parafuso de fenda, quando você pega algum parafuso Philips, não tem nenhum problema, mas no visual a gente acostumou já com a fenda, e quando vê Philips já acha estranho, né, nos novos agora então, principalmente os da Solex, esse da Micara aí eu nem lembro, esse é o borboleta era de metal, mas o da Solex está vindo com borboleta de ferro, esse daí pela cor ali é de metal, está amarelo, Solex novos agora estão vindo com a borboleta branca, o ferragem toda branca, e eixo de ferro, borboleta de ferro, está cada vez ficando com a qualidade inferior, né, felizmente, quem gosta de carburador acaba sofrendo, hoje em dia não tem muita qualidade mais para quem tem carro carburado, fazer o que, né, como diz os jovens aí, é o que tem para hoje, agora aí é aquele, aquele velho modo de arrancar prisioneiro, né, prendendo porca na porca, e eu saio que alguns não conseguem sair assim, né, eu tenho uma ferramenta, quando eu ia tirar prisioneiro do coletor do 446, era bem enferrujado ali, se não fosse com, deve chamar saca prisioneiro, acho o nome dele, que eu não comprei, quando eu comprei, eu falei assim, ele já veio junto, né, ele é rosca esquerda, tem uns dentinhos nele, na hora que ele pega no prisioneiro, ele trava o dentinho, aí você faz a força para o lado esquerdo, ele já vai apertando no prisioneiro, e já vai fazendo a força para sair. Já usei em 34 CIE também, coletor de 34 CIE, escapamento, mas é mais um do 446 que é essencial usar ele, mas aí sai de boa, dá mais uma adiantada na imagem. Vou sempre insistir, tem algumas reclamações quando eu falo isso, mas para mim é desnecessário rebitar isso daí, só dá esse trabalho para soltar depois, tem que ficar limando, e se colocar um trava-rosca vai muito bem, sem trava-rosca vai também, que apertou aí desde que a rosca do parafuso esteja boa, do eixo também esteja boa, dá um aperto muito bom, por mais que o motorar seja um motor que chacoalha um pouco, ele não tem como cair. pela força que faz para tirar, quando a gente pega uns carburadores que já foi feito o recondicionamento, e o parafuso está só, a parafusada ali, sem trava-rosca, sem nada, é uma força enorme para soltar, mas quem quiser travar, não deixa de ser uma segurança a mais. aí se eu não me engano, a Emily vai limar, mas acho que ela vê que dá para soltar, sem limar mesmo. Então o parafusinho mais molinho, os carburadores originais, se você for tirar isso daí sem limar, acaba quebrando a cabeça do parafuso e não sai. Isso daí ela, acho que ela percebeu que dá para soltar sem limar mesmo, assim como até os carburadores da Solex hoje em dia também vêm parafusar, que eu sempre brinco de tão ruim que é, parece isopor, tão mole, você não precisa nem de limar nem nada, ele solta fácil. Agora do eixo não, o eixo tem que dar uma limada, senão ele quebra lá dentro, dá um trabalho. Dona Rita já apareceu ali já com as unhas vermelhas, ela não, mas sempre é só a mão também. Isso aí o fácil sem limar mesmo. agora isso daí é só prensado, né? Bom, voltando agora aqui com o futuro Terminator do Fosquinha do Augusto, esse daqui como eu disse é da marca MECARNA, já está planeado, torneado, cheio de poeira ali dentro, bem sujo, só vai dar para ver depois o acabamento do torno, depois de lavado e polido. e a tampa também torneada e planeada. Agora vamos colocar para lavar. Terminator do Augusto já lavado, polido, falta agora montar o pitô, né? que vai aqui, o Conostat vai mais ou menos aqui, aqui embaixo dá uma afinadinha ali no difusor, está mais ou menos um milímetro, acho que até mais, esses da MECAR vem até mais grosso ainda. Esse aqui é o primeiro Terminator que eu estou fazendo da marca MECARNA. Selecionei umas peças aqui, vou ver as que tiverem mais bonitas aqui para montar. Inclusive tem até peças de afogador aqui que não vai, né? Que no caso o Terminator é retirado do afogador. E aqui ao lado, tem um TLDF, segundo estágio mecânico, que eu estou terminando de montar, que é do Thiago, lá de Minas Gerais. Se consigo abrir aqui, a mola é muito forte. O outro Terminator, e aqui um Weber 460 de Chevette, segundo estágio mecânico também. 2ª, agora eu passei o alargador, agora eu vou passar uma broca lá no centro, que o furo ali está pequeno, para depois continuar passando o alargador de novo. Se não aquele furo limita O alargador não desce mais Agora já passei o buraquinho aqui De 5 Dessas rebarbinhas Já passei o alargador de novo Agora comparado Essa Essa lateral aqui Deve estar com 5 décimos Mais ou menos Espessura Antigamente dava Mais de 2 milímetros Já tem um fluxo bem melhor De combustível Bom, finalizado aqui O Terminator Do Fusca do Augusto O Augusto não lembro de que cidade que ele é aqui Depois eu vou colocar aí na tela O nome da cidade É um Terminator da marca Mecarna Como eu já disse Foi o primeiro que eu fiz da Mecar Só relembrando Borboleta 32 Venture 25 Ficou zeradinho Fiz um polimento aqui no porta de creio As pecinhas todas bicromatizadas Só pra um efeito de comparação aqui Dá pra ver ali a cor de um Solex e o dele Tentar tirar a cor da luz do flash aqui Posso ir lado a lado Dá pra ver que o da esquerda É mais claro um pouco A reação do material Já dá uma tonalidade diferente Na hora da limpeza Inclusive o Weber aqui também É mais ou menos a mesma cor da Solex Muda também, mas São três tons diferentes na realidade Mas enfim Agradecer aí ao Augusto Por ter trazido o carburador Pra gente fazer o Terminator A todos os assinantes do canal Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau